E meio de hoje vem de Vitória da Conquista, Bahia. Ela fala, ela começa pedindo desculpas porque a gente tem tantos problemas importantes para falar e ela não queria tomar o tempo com seus pequenos tropeços na convivência com seus coleguinhas de escola. Maria, nome fictício, diz ter 12 anos e não saber mais o que fazer. Tem um grupo de colegas que passam o tempo todo debochando dela. Ela é humilhada constantemente. Já pensou em sair da escola? Toda vez que acorda pela manhã, entra em desespero, sabendo que terá que enfrentar mais uma maratona de humilhações. Maria, meu amor, vou te chamar de Mariazinha. Em primeiro lugar, você não tem nada que pedir desculpas. Na vida existem problemas. Essa de definir como grande ou pequeno depende do grau de estragos que faz na vida de cada um e o poder que a pessoa tem de enfrentá-los, driblá-los e sair sem sequelas. O bullying nas escolas é criminoso. E pelo que eu percebo aqui, você tem um problema gigantesco que pode marcar para sempre a sua vida. Então, vamos começar com um exemplo que eu gosto de dar nesses casos. A sua escola tem escada? Se não tiver, procure uma escada em outro local. E veja o quanto ela é grande. Daqui 20, 30 anos, quando você voltar a subir essa escada, perceberá que ela está bem menor. Ou será você que cresceu com relação a ela? É assim que a gente tem que encarar os problemas. Ele só se agiganta se a gente se apequena. Primeiro passo que você tem que dar. Conversar com os seus pais. Mas, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, eu escrevi um livro, Capeta com K. E nele, existiam muitos contos. E entre esses contos, tinha um que falava de uma criança à beira do lago, brincando com o seu pai ali por perto. De repente, saiu um monstro daquele lago. A criança começou a gritar. O pai veio socorrê-la, ela se agarrou nele e gritava um monstro, um monstro na água, um monstro, um monstro. Ele olhou, não viu um monstro nenhum. Sorriu e não deu bola. Por que eu estou lembrando esse exemplo? Porque os pais, normalmente, não enxergam os monstros que aterrorizam a vida dos seus filhos. E é justamente nessa hora que o filho mais precisa deles, que eles podem, de uma forma inocente, falhar. Então, querido, você tem que conversar com os seus pais. Mas, por favor, não chegue se vitimizando, demonstrando fraqueza. E, para chegar com firmeza, você primeiro tem que acreditar na Mariazinha. Você tem que duvidar 100% do que esses teus colegas, amigos, costumam dizer que tanto te humilham. E ter certeza que você é maior que tudo isso e que o que eles falam não tem o menor cabimento. Então, você não chegará chorando para os seus pais, não. Você chegará de forma firme, acreditando na Mariazinha e dizendo, Olha, tem uns lá na escola que estão me enchendo o saco. E eu estou pronta para explodir. Então, vocês fiquem avisados. Porque se vier qualquer carta, qualquer reclamação por parte da direção, já sabe o que é. Porque eu não sou o saco de pancada e não vou aguentar ser humilhada só para posar de educadinho. Dito isso, com a mesma firmeza, você irá para a escola. Se, por acaso, eles começarem com esse bullying, com essas piadinhas, com esse crime, com essa falta de respeito, mas sem ter plateia, ignore. E ria na cara deles e diz, ah, são os imbecis. Aguarde a hora certa. Porque enquanto o pavão abre o rabo para aparecer, a serpente espera, calmamente, a hora do bote certeiro. E no dia que tiver muita gente em volta, dezenas de testemunhas, podem ser alunos, professores, o que seja, e eles começarem com essas piadinhas, com essas agressões, você irá descer do salto e irá berrar. Mas berrar de forma escandalosa, para que todos ouçam. Você irá gritar. Deixe a educação de lado. Porque, às vezes, o querer ser politicamente correta amordaça a gente. E aí você irá se impor. Você irá dizer, para que todos ouçam, o que vocês estão pensando? Vocês acham que são melhores que eu? Vocês não são nada. O que vocês falam de mim não tem nenhuma importância. Vocês são uns babacas, os babacas, recalcados, que querem se autoafirmar. Calem a boca. Vocês não são ninguém para falar de mim. ou de qualquer outra pessoa. Seus idiotas, seus palhaços. Acordem para a vida. Mas fale. Eu estou dando alguns exemplos do que você deve dizer. Agora, deixe a sua criatividade. De repente, você lembra outras palavras a serem ditas. falem isso e não dê tempo para eles responderem. Porque eles serão pegos pelo elemento surpresa. E depois que falarem tudo isso, que eles tiveram com aquela cara de aé, 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 não dê tempo para que respondam. Virem as costas e saiam andando e não dê a mínima para eles. Minha querida, olha, eu acho que será um santo remédio. Eles vão parar. E se por acaso não pararem, você chamará a atenção de todos em volta do que eles estão fazendo. Ou seja, você não estará mais brigando sozinho. Então, meu amor, o que você está sofrendo é um crime hediondo. E se não for parado, irá levar sequelas para o resto da vida. Resumindo, você não é menor que ninguém. Qualquer que seja a asneira que falam a seu respeito não tem importância nenhuma. Você é igual a todo mundo e não tem a obrigação de aguentar humilhação e sofrer calada. Fique com Deus. Boa sorte. E se a Mariazinha começar a gostar da Mariazinha, eu tenho pena desses que hoje fazem bullying com ela. Deixando claro, a sua primeira reação não pode soar como um blefe e corre, sim, o risco de aparecer uma meia dúzia sem noção, filhinho de papai babaquinha criado com vó que se acha que não vai parar. Então, de nada adiantará a sua primeira explosão se no dia seguinte continuar tudo igual e você de cabeça baixa sendo humilhada. Caso aconteça, ignore-os. Não fique com medo de perder a amizade deles porque eles não são seus amigos. vá até a sala da diretoria, fale alto para que todos ouçam e com firmeza não vim para a escola para ser humilhada. ou vocês tomem alguma atitude para fulano, belterano, ciclano parar com essas agressões ou o próximo passo será uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência e denunciar a diretoria da escola como conivente e omissa. O seu direito tem que ser preservado. Você não é melhor nem pior. é igual aos idiotas que tentam torná-la um ser menor. E se você passar a acreditar, então dará razão a eles. Morra seca, mas não perca a pose. Você não ataca ninguém, mas também não é saco de pancada. se te tratarem bem, seja a melhor das pessoas. Do contrário, eles vão comprar uma briga que não poderão vencer. briga. ... ... ... ... Obrigado.